Sobre outro assunto, já já, com Alexandre Mendonça, que a Kelly vai trazer atualização porque o Ministério Público Estadual vai apurar a falta de leitos, equipamentos, recursos, nas UTIs, inclusive, do Hospital Regional de São José. O que que tá rolando por aí, Kelly? Olá, Polito, muito boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham. Pois é, o Ministério Público aí fez uma representação, abriu um inquérito cível pra poder apurar algumas irregularidades que foram denunciadas e também observadas. Entre elas, justamente o que você acabou de dizer, essa falta de recurso pra poder oferecer materiais e também o tratamento adequado pra esses pacientes que buscam a UTI neonatal. Entre as irregularidades apontadas pelo Ministério Público, estão a alocação de crianças e também recém-nascidos pra setores sem equipe, sem esse material e também os equipamentos pra oferecer o tratamento adequado. Além disso, já há informação de que estaria acontecendo a capacidade máxima aí de lotação em alguns setores que os pacientes não têm condições de receber alta médica. Além disso, o Polito também já verificou que a escala médica pra fazer o funcionamento da UTI neonatal aqui do hospital também não estaria completa e que, portanto, está havendo uma sobrecarga de profissionais que estariam trabalhando em turnos, desempenhando as suas funções justamente pra tentar equilibrar a falta de outros profissionais. Além disso, também foi apontado pelo Ministério Público que existem alguns pacientes que dependem de um recurso ideal aí pra poder fazer o atendimento a eles que estariam num nível de atenção aí classificado entre 1 e 3, que é o do moderado ao grave e que eles estariam aguardando por uma vaga nesses leitos neonatais fora da unidade neonatal. E que, portanto, isso também estaria, de certa forma, inadequado para o tratamento deles. Agora, a partir do momento que o Ministério Público oferecer essas denúncias e pedir esses questionamentos a partir do envio dos ofícios, tanto a Secretaria de Estado de Saúde quanto a direção aqui do Hospital Regional de São José terão um prazo de 10 dias pra se pronunciar e responder a todos os questionamentos. Além disso, também o Ministério Público aproveita esse inquérito cível aí aberto pra questionar se o atendimento, tanto na área de pré-natal e também pediátrica, estão recebendo recursos do governo estadual. Pra isso, fortalecer, é claro, o atendimento à rede de atenção primária. E se isso for positivo, tanto aqui no município de São José, essa resposta vier dizendo que o governo estadual está oferecendo esses recursos também pra São Pedro de Alcântara, eles querem saber mais, querem saber onde estão sendo aplicados esses recursos e também o quantitativo que esses municípios estão recebendo por parte do governo estadual. Volto com você aí no estúdio, Polito. Obrigado.